Cavalo, Horse Cavalos são criaturas fascinantes, animais incríveis, inteligentes, companheiros e extremamente sensíveis. Possuem muitas qualidades e são ótimos como animais de estimação. Você também é apaixonado por cavalos? Então assista a este lindo vídeo até o final e aprenda mais sobre estes belos animais. Os cavalos têm bons ouvidos e escutam muito bem. São capazes de reconhecer vozes familiares a longas distâncias. A fêmea do cavalo é chamada de égua. O período de gestação da égua dura cerca de 11 meses, mais precisamente entre 330 e 350 dias. Seus filhotes chamam-se potro e consideramos que o cavalo é um potro até seus 4 anos de idade. A expectativa de vida de um cavalo varia entre 25 e 30 anos. E o animal adulto pesa em média 500 quilos. O cavalo é um animal herbívoro não ruminante. Os cavalos alimentam-se de grandes quantidades de feno e capim todos os dias como fonte principal de comida e necessitam em torno de 5 a 15 litros de água por dia. Também devem se alimentar de rações e cereais como a aveia, o milho e a cevada, que são essenciais para sua nutrição. E se você já tem uma criação de cavalos ou está pensando em domesticar um cavalo, você também pode presenteá-lo com mimos saudáveis, como maças frescas, cenouras, cascas de melancia e aipo. Esta é uma ótima maneira de melhorar o seu relacionamento com ele. Esta é uma ótima maneira de melhorar o seu relacionamento com ele. Apera! 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 Apera!